As lições que melhor educam, da Eucaristia em que nos dá, juntos cantam o vosso bom bom. A nona noite da trezena do festejo de Santo Antônio, padroeiro de Balsas, foi realizado com a praça lotada de fiéis. Padre Flávio Pinheiro, reitor no Seminário Menor de Balsas, Centro Vocacional Rainha dos Apóstolos, foi o presidente da celebração eucarística, que teve ainda a presença dos padres da Rede de Comunidade São João Batista, Padre Jackson e Padre Miguel Góes. Dom Valentim, Padre Jorge Bic e Padre Hugo também co-celebraram. Hoje, nessa nona noite do festejo em honra ao nosso padroeiro Santo Antônio, a mensagem principal do Evangelho é procurarmos conhecer, além da humanidade do Senhor, e principalmente, acima de tudo, a sua divindade. Porque quando procuramos conhecer o Cristo, simplesmente no lado humano, nós não conhecemos e não descobrimos, não vivenciamos a essência do Cristo, que é divina, a sua essência que é divina. A Rede de Comunidades São João Batista é uma organização de comunidades que se preparam para o processo de formação de uma futura paróquia. Fazem parte da rede Mais de 10 Comunidades do Sertão e Cidade, e foram responsáveis pela animação litúrgica na nona noite de festejo. A interação com a diocese, com as paróquias pertencentes à diocese, é sempre muito importante para qualquer paróquia, e principalmente para uma rede de comunidades que acaba de ser criada, fazer esta interação com a paróquia irmã, da qual fazíamos parte antes de ser criada, é de suma importância para a comunhão de toda a diocese. Mais do que importante, porque nós sentimos filhos da paróquia Santo Antônio, nossa mãe mais antiga, do sul do Maranhão, e nós precisamos, assim, com toda a garra e fé e esperança, continuar a missão de Jesus Cristo que ficou para nós, como cristãos, né? Temos que dar continuidade, porque a missão continua, mas é responsabilidade nossa. Jesus deixou para nós. Então, a rede de comunidades, junto com a paróquia Santo Antônio, caminham juntas, pois a igreja é sinodal, e por isso que ela tem que caminhar juntas e de mãos unidas e coração contrito a Deus. E uma grande multidão o escutavam com prazer. Começou o padre Flávio a reflexão, afirmando que esse é um sentimento que devemos sentir ao ouvir a palavra de Deus. Falou do tema do festejo destacando a vocação, que precisamos ajudar nossos jovens a dar um sentido às suas vidas, e aonde formos, somos promotores vocacionais. E ainda dividiu a reflexão com um dos jovens seminaristas no Seminário Menor, em Balsas. Primeiramente, é fundamental para todos os jovens, acredito, para que toda a humanidade falasse sobre a vocação. A nossa primeira vocação, a vocação humana, é amar. A primeira vocação de cada pessoa, de cada cristão. É com isso que a temática do ano vocacional, que é vocação, graça e missão, vem trazendo este itinerário, que é a vocação que é do início, que a partir do nosso batismo, cria essa aliança com Cristo, cria o nosso chamado particular com o Deus Todo-Poderoso. Após a Santa Missa, a festa continuou no movimento de Arraial. Centenas de pessoas lotaram a praça de alimentação da barraca de Santo Antônio. Adriano Reis, com seu repertório eclético, abrilhantou ainda mais o momento com música ao vivo. Eu achei muito bacana quando o Padre Genival detrou em contato comigo e falou desse momento e eu achei importantíssimo, porque é aqui que a cidade nasceu, é aqui que as pessoas se encontram, as pessoas que vêm de férias, se reveem, os amigos. E aqui é uma oportunidade também para o músico da terra, mostrar seu trabalho, mostrar para as pessoas que estão vindo, que estão de fora, que aqui também tem músico bom, músico bom, de repertório bacana, show de bola. Então, é muito importante esse momento, muito importante mesmo. As apresentações culturais ficaram com a Escola Educar, que em uma belíssima apresentação contou a história de Balsas, desde a Vila Santo Antônio até a atual cidade desenvolvida. Para nós é um prazer imenso poder contribuir, participar, abrilhantar uma noite festiva, celebrando a tradição do nosso município, os festejos de Santo Antônio. E, assim, é um momento engrandecedor para todos os alunos, um momento em que os pais também são convidados a participar também. E é um momento também da gente retribuir tudo o que a cidade, tudo o que a fé em Santo Antônio nos dá. Então, para nós é muito gratificante. Nós, do Colégio Educar, preparamos uma coreografia, uma proposta cênica, onde quisemos trazer para o palco cultural daqui do festejo de Santo Antônio a história de Balsas e sua trajetória, desde a origem até o desenvolvimento, até se tornar a cidade que ela é hoje, rica, desenvolvida, rica culturalmente. Então, vai ter diversos grupos dançando de idades diferentes, faixas etárias diferentes, estilos de dança diferentes, teatro também. Então, com certeza vai ser uma proposta que quem for assistir, acompanhar, vai entender que o Colégio Educar está mais do que preparado para estar em palcos como esse do festejo de Santo Antônio tradicional e para mostrar a melhor da nossa cidade, com certeza. É de ensaiar e, tipo, ficar todo mundo junto é muito legal. A gente compartilha várias coisas e a gente fica se ajudando uma a outra. Isso é muito divertido também. Música 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 Música